Por que que eu chamo esse nó de DNA? Você já vai ver. Ele é um nó que faz um movimento espiral. E depois que ele se forma, ele fica igualzinho uma cadeia de DNA. Olha, é só ir repetindo esse movimento. Linha da direita por baixo, por cima da linha da esquerda que vem pra cá. Só repetir esse movimento, toda vida. Ó, ele é um nó espiral. Ele faz esse movimento, olha só. O que que acontece com ele? Presta atenção. Ele começa a virar, tá vendo? A partir do quinto nó, ele já começa a querer rodar. Ele começa a querer girar, porque ele é um nó espiral. E o que que eu faço? Deixa ele rodar, não tem problema. Eu vou fazendo o nó até onde der. Vou continuando com ele até onde eu consigo. Mas eu vejo que ele tá forçando e querendo girar, eu deixo ele girar. O que que eu faço? Tô fazendo desse lado, certo? Ó, eu seguro a linha, deixo ele girar, fazer o movimento dele. E eu continuo pro outro lado. Do mesmo jeito. Fazendo o nó pro mesmo lado. Se eu mudar o lado, o que que vai acontecer? Deixa de ser nó espiral, tá? Você tem que fazer ele sempre pro mesmo lado. E aí, é isso que vai garantir que fique... Que faça esse movimento espiral que eu tô conseguindo aqui, tá vendo? E aí, é isso que eu stopping. Então... Obrigado.